Olha gente, tá muito legal essa campanha do aniversário de Teresina aqui da TV Cidade Verde. Ontem e hoje a gente tem refrescado a memória com tantas lembranças boas da nossa cidade. E aqui no cidadeverde.com barra Teresina Ontem e Hoje, nós temos o nosso hot site também na página principal do cidadeverde.com. Você tem acesso ao hot site. Lá a gente já colocou muito conteúdo e também fotos antigas. Olha só que maravilha olhar para o passado e enxergar o presente também. Aqui nós temos uma área ali da Poticabana e a Avenida Marechal Castelo Branco, o Rio Puti. Você vê aí o antes e o depois. Olha só gente, como era a margem do Puti, as casinhas de taipa. E hoje a gente tem uma margem urbanizada, né? A margem esquerda do Puti totalmente urbanizada. Ali no bairro Ilhotas, do lado direito já os shoppings, avenidas, como a cidade se transformou, né? Tem mais fotos aqui para a gente matar a saudade. Veja aí, Avenida Maranhão e Praça da Costa e Silva, no centro da cidade. Olha lá o fundo do prédio da Sepisa, né? Agora já tem a ponte também. A gente vê aqui o rio Parnaíba bem entomado também, bem assoreado. Mas a Praça da Costa e Silva, como era originalmente, hoje é uma praça que está já cercada, que inclusive está bem abandonada essa praça. As pessoas não frequentam muito. Mas com medo da violência também. Avenida Barão de Burgué, na Zona Sul, aqui na Vermelha. Olha só, olha o ônibus como era, gente. Maravilha, né? Aqui você pode matar saudades de Teresina ontem e hoje. E a gente segue falando porque os nossos telespectadores, os internautas, as pessoas que passeiam pelas nossas redes sociais, também estão contando as suas experiências sobre ontem e hoje aqui na nossa cidade verde. Você também pode participar, mandando pra gente, pra gente postar aqui. E a gente vai ver aí vídeos daqueles que estão participando com a gente nessas memórias. Eu sou do tempo que os moradores do centro, no finalzinho da tarde, colocavam as cadeiras na conta pra sentar. As crianças ficavam na calçada brincando e os jovens jogavam bola no meio da rua. Acredite, isso acontecia em pleno centro de Teresina. E é uma realidade não tão magia. Alguém acredita nisso? Aí, Ana Caroline, é verdade. Isso acontece, as pessoas hoje, como eu dizia, têm muito medo, né? De sair às ruas, de sentar na calçada, de ficar batendo papo com os vizinhos. Mas isso é de um passado bem recente aqui na nossa cidade. E assim como a Ana Caroline, você pode também postar o seu vídeo, seguindo a hashtag Teresina ontem e hoje. Sou do tempo que? Você é do tempo de quê? E hoje? Como é que tá esse cenário? A gente vai ver alguns comentários também que chegaram dessa nossa hashtag. Veja só, eu sou do tempo das famosas feirinhas nos bairros. Escreveu MCM Livre. A turma se reunia, ficava dando volta na praça, paquerando ou sentada na grama, conversando. Tempo bom, verdade. Tem também a Rejane. Sou do tempo que ficamos dando voltas por trás da igreja do Parque Piauí. Nossa, era top. Que saudades dessa época, né? Os festejos nos bairros, né? A gente ficava dando voltas na praça. O David Alexandre. Ah, sou do tempo que os rios Parnaí do Boti eram lazer de Teresina e dos Timonenses. Não eram tão poluídos. Oh, David, que pena, né? Tem também a Joana. Sou do tempo em que lavava roupas no rio Parnaí, embaixo da ponte João Luiz Ferreira. Muitas mulheres ganhavam a vida lavando roupa no rio. E essa era uma cena bem típica da cena urbana de Teresina. E você? É do tempo de quê? Vai lá na hashtag, hashtag Teresina Ontem e Hoje, posta pra gente no próximo dia 16. Na outra sexta-feira, nós temos o nosso programa especial. Lembrando muito do passado e trazendo muito pro presente da nossa Teresina nos 167 anos da nossa cidade verde.